Benjamin Netanyahu esteve esta quarta-feira em Londres, a última etapa do périplo europeu do primeiro-ministro israelita, depois da passagem por Berlim e Paris. Na agenda do encontro com a chefe do governo britânico, estiveram as mesmas questões que na Alemanha e em França, o nuclear iraniano e também o conflito israelo-palestiniano e, sobretudo, a situação na faixa de Gaza. E também manifestou na Itanyahu a preocupação do seu governo com a perda de vidas palestinianas. À chegada ao número 10 de Downing Street, o primeiro-ministro israelita não conseguiu evitar o som dos protestos de manifestantes contra a política de Israel para o povo palestiniano.